Deputados do Arte Berti, Betinho Pinto Coelho, Alencar da Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Adriana Varenga, as deputadas Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, o deputado Arley Santiago, as deputadas Beatriz Sergueira, Bela Gonçalves, deputados Betão, Binda Ambulância, Busco, Bruno Engue, Caporezo, Carlos Henrique, Cássoa Soares, Céline Sintrossel, Charles Santos, a deputada Chiara Biondino, os deputados Coronel Henrique, Coronel Sandro, a deputada delegada Cheiros, deputados delegados Cristiano Xavier, Dogal Andrada, Douglas Melo, doutor Jean Freire, doutor Maurício, Elismar Prado, Enes Cândido, grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Aladar, João Magalhães, Leandro Genário, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, a deputada Lohana, o deputado Lucas Lasmaras, deputados Macaé Varis, Maria Clara Marra, o deputado Mauro Tramonte, a deputada Ana Aera Rocha, os deputados professor Cleiton, Rafael Martins, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zela Viola. O deputado João Magalhães, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Douglas Melo, Sargento Rodrigues, este solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Nesse passo, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Valadares, determina que seja feita a chamada de recomposição de coro. A chamada corresponde em 37 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por duas horas e 30 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina seja feita chamada para recomposição de coro. A chamada responde em 35 deputados, número suficiente para a composição dos trabalhos. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que a presidência, nos termos do inciso 2º do artigo 173, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno, deixa de receber requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando que o projeto de lei nº 767, de 2023, seja retirado da pauta desta reunião. Na sequência, o presidente, tendo em vista a falta de coro para a votação, declara prejudicados os requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, e se solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 810, de 2023, seja apreciado em primeiro lugar. Isto pôs, suscita a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues, prontamente respondida pela presidência, a seguir, suscita nova questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues a ser respondida oportunamente. Nesse passo, suscita a questão de ordem do deputado Ulisses Gomes, prontamente respondida pelo presidente. Ato contínuo, a presidência suspende as reuniões por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta, reaberto os trabalhos e anunciada a discussão em primeiro turno. O projeto de lei nº 767, de 2023, vem à mesa dos requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues e Ulisses Gomes, este solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. Após questão de ordem suscitada pelo deputado professor Clayton, faz uso da palavra para encaminhar o requerimento de sua autoria, o deputado Sargento Rodrigues, após o que fazem uso da palavra para encaminhar a votação do referido requerimento, o deputado Leleco Pimentel e o deputado Abela Gonçalves. Esgotado o prazo destinado a essa reunião, o presidente declara prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a extraordinária de logo mais, às 18 horas, e para a especial também de hoje, às 19 horas. Nos termos dos editais de convocação, levanta-se a reunião. Questão de ordem, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sob ela se manifeste, doa por aprovada. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, primeira questão de ordem que eu quero levantar, quando V. Exª fez a abertura da nova reunião, apenas 18 deputados haviam em plenário, portanto, questão de ordem que não poderia ter aberto a reunião com 18, até porque o regimento fala em 26. Nesse momento, não há 26 e V. Exª pode verificar de plano, portanto, presidente, peço o encerramento de plano da reunião. Recomboção, Sr. Presidente. Peço ao deputado Antônio Carlos Arantes, minha secretária, que faça a recomposição do quórum, chamar os deputados e deputadas desta reunião. Tadeu Martins Veit, Veninha presente, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos presente, Alencar Silveira Júnior presente, João Vítor Xavier, Adriana Alvarenga, Avê Portela, presente, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Armei Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Busco, Caporezo, Bruno Enger, Bruno Enger e Caporezo, Carbos Henrique, Cássio Soares, Servinho Citrocel, Charves Santos, Chiara Biondini, presente, Coronel Henrique, presente, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Cheiva, Delegado Cristiano Xavier, presente, Dom Orgal Andrada, presente, Douglas Melo, Dr. Gia Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Eduardo Azevedo, Evismar Prado, Enes Cândido, presente, Fábio Velar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, presente, Gustavo Valadares, Eone Pinheiro, João Magalhães, presente, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonid Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Luizinho, Makaé Varisto, Maria Clara Marra, presente, Mar Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Leonidio Bolsa, presente, Marquinho Emos, Mauro Tramonte, presente, Nayara Rocha, presente, Nayara Rocha, presente, Neivando Pimenta, Noraldino, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, ouviu agora, Rafael Martins, presente, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, presente, Tiago Cota, presente, Tito Torres, presente, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme, Zé Guilherme, Zé Laviola, presente, Bruno Engle, presente, Segunda chamada, deputado Betinho Coelho, presente, João Vítor Xavier, Adriana Alvarenga, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Beira Gonçalves, Betão Binambuância, Capurezo, Carmos Henrique, Servinho Citrocel, Cristiano Silveira, Delegada Cheiva, Douglas Melo, Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Eduardo Azevedo, Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, Veandro Genaro, Veleco Pimentel, Lohana, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, Luizinho Macaé Varisto, Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Professor Wendel Mesquita, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, presente, Rodrigo Lopes, Ulisses Gomes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 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 20 a ser apreciada na primeira fase. A presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado, sargento Rodrigues, que subscreve e requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja retirado de pauta o projeto de lei nº 767-2023 do governador do Estado, Romeu Zema, presidência, nos termos do parágrafo 1732, combinado com o artigo 32 do regimento interno, deixa de receber requerimento o deputado Rodrigues solicitando a retirada de pauta do projeto de lei nº 767-2023. Vem à mesa, requerimento do deputado, sargento Rodrigues, da mesma forma, requer a vossa excelência nos termos do artigo 281 do regimento interno a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PL 810-2023 seja apreciado em primeiro lugar. A presidência declara prejudicado o requerimento por falta de quórum para a votação, pois temos 36 senhoras e senhores deputados presentes nesta sessão. E vem à mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, requer a vossa excelência nos termos regimentais o adiamento da discussão do PL 767-2023. Pela ordem, presidente. Da mesma forma, este requerimento está prejudicado pela falta do quórum para a votação deste requerimento. Pela ordem, com a palavra, deputado sargento Rodrigues. Presidente, antes de vossa excelência anunciar a prejudicialidade do último requerimento, já haviam adentrado vários parlamentares no plenário, portanto, já havia quórum para a votação, porque já havia mais de 39. Mas eu quero lembrar, vossa excelência, nós temos, inclusive, foto do painel quando vossa excelência abriu a outra sessão com apenas 18 deputados. Então, fiz uma questão de ordem, dizendo que vossa excelência não poderia ter aberto a sessão das 18, porque no painel só indicava 18 deputados. Então, faço um apelo à vossa excelência que pudesse encerrar a reunião de plano, que é o primeiro pedido que faço. Não sendo acatado o pedido pela questão de ordem, faço o segundo pedido. Que vossa excelência dê segmento ao requerimento, porque a oposição que havia esvaziado o plenário e que deu a contar de 33 parlamentares já havia adentrado ao plenário, portanto, agora, nesse momento, nós temos bem mais de 39 parlamentares. Portanto, o requerimento precisa ser reconsiderado por vossa excelência. Deputado Rodrigues, a pedido de vossa excelência, essa presidência fez a recomposição chamada das deputadas e deputadas, e naquele momento nós tínhamos 36 deputadas e deputados presentes naquele momento, e, portanto, essa presidência já prejudicou os requerimentos, portanto, não temos como voltar atrás, mas tem mais um requerimento de vossa excelência, e nós vamos dar sequência também na discussão, no encaminhamento desse requerimento, antes de iniciar mais uma vez a discussão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 767, de 2023, do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, as comissões de administração pública e de fiscalização opinam pela aprovação do projeto, vem à mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, Vem à mesa o requerimento do deputado Ulisses, que requer à vossa excelência os termos regimentais do adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 767. Então, iniciaremos a discussão deste requerimento. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, e peço a este plenário para que as deputadas e deputadas que queiram fazer o encaminhamento deste requerimento façam registro no Cileges para que essa presença tenha ciência de quem vai fazer o encaminhamento. Rodrigues, tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, há tempo, presidente, que a gente não faz um processo de obstrução aqui nesta casa, como será o dia de hoje. E será um dia muito importante nesse processo de obstrução, presidente. Volto a lembrar, vossa excelência, vossa excelência abriu a sessão com 18 deputados. Portanto, permaneço ainda insistindo com vossa excelência que a reunião deveria ser encerrada de plano, porque com 18 deputados não se abre a sessão, até porque o mesmo regimento que vossa excelência indefere os nossos requerimentos, é o mesmo regimento que vossa excelência tem que cumprir, não podendo abrir uma sessão. Vou repetir para vossa excelência, nós temos foto do painel, no momento que o deputado Tiago Cota fazia a leitura da ata, tinha 17 deputados. Quando ele encerra a discussão, e que vossa excelência dá a sessão por aberta, tinha 18 deputados com presença registrada em plenário. Portanto, insisto que a reunião deve ser encerrada. Mas, enquanto vossa excelência não acata a nossa questão de ordem para encerrar, presidente, eu farei aqui algumas lembranças, porque nós estamos obstruindo o PL 767, que, como eu disse aqui em primeiríssimo plano, conforme o parecer do lúcio colega deputado João Magalhães, na Comissão de Administração Pública, ele integra o pacote de maldades que recairá nos ombros dos servidores públicos e prejudicará decisivamente as principais políticas públicas do Estado. Mas eu quero aqui, presidente, trazer para vossa excelência que o governo e qualquer colega deputado que abrir aí o Instagram vai ver esse perfil aqui do governo. Olha aqui, governo MG. Isso é o Instagram verificado do perfil oficial do governo de Minas. Governo de Minas Gerais, organização governamental, o trem de Minas entrou nos trilhos. Agora chegou a hora de acelerar. Não sou eu que disse isso. Qualquer colega deputado ou deputada que entrar no perfil do Instagram oficial do governo de Minas, vai encontrar isso aqui. Mas espera aí. Se entrou nos trilhos, por que estão desesperados para aprovar o PR-767? Será que realmente entrou nos trilhos? Será que está nos trilhos mesmo? Eu não acredito. Então, essa placa foi apenas para ilustrar aquilo que o colega deputado, a deputada e o cidadão que está nos acompanhando pela TV Assembleia, ele possa visualizar no Instagram oficial do governo de Minas. Olha, se o governo de Minas fala que o trem está nos trilhos, então tem algo errado. Por que o governo, presidente, coloca a própria mesa dessa casa numa situação, eu diria, um tanto, eu diria, incomodada? Talvez eu vou aqui deixar de utilizar um outro adjetivo, mas numa situação meio complicada. Por quê? Porque, para pautar esse projeto, o governo deveria ter um pouquinho mais de zelo. Se o projeto é tão importante, por que mandou ele apenas há 30 dias? Qualquer colega deputado que pegar o seu celular e pesquisar a tramitação do PR-767, verificará que ele chegou em plenar no dia 18 de maio. E aí, quer votar a toque de caixa? É isso? Então, apenas para ilustrar, se o trem está nos trilhos, por que, então, correr de forma assodada, apressada para aprovar o 767. O 767 integra o conjunto de maldades do regime de recuperação fiscal. É mais um dos projetos. E eu fico preocupado, porque essa casa, senhor presidente, tem acelerado na votação de matérias do governo e isso tem deixado a gente preocupado, porque os maiores prejudicados não serão o governador. Eu quero aqui trazer uma outra placa para dizer da incoerência, de forma, eu diria, não, de forma que não é prudente a forma que o governo vem agindo, porque até ontem nós tínhamos aqui um projeto de lei que é o 2803 propondo uma anistia, senhores deputados, senhoras deputadas, de 1,2 bilhão de reais aos grandes empresários de locadora. E aí, quando nós pedimos para o governo cumprir com a sua palavra para pagar a recomposição da perda inflacionária dos servidores da segurança pública, o governo diz que não tem dinheiro, o governo diz que continua fazendo cálculos, mas os servidores da segurança pública já foram por este deputado, por outros deputados, por presidentes, sindicatos, associações, alertados, alertados que não há sinalização de nenhuma recomposição. E eu fico aqui imaginando a lista dos colegas deputados e deputadas que votaram favoravelmente 298% de reajuste para o governador, o vice e seus secretários. Os senhores e as senhoras sabem quanto é que o governo vai fazer de recomposição para os servidores da segurança pública e os demais abstraindo da educação, 0%. Mas aí um colega deputado conversando com ele, o deputado Zé Guilherme, falou assim, não, sargento, eu não acredito nisso não. E eu disse para ele, nós temos fontes fidedignas do governo que é 0%. 0%. Mas, para quem ainda não ouviu isso, eu vou pedir aqui o operador do som, já que eu ainda tenho três minutos, passa tão rápido, tão rápido, eu vou pedir o operador do som para que ele possa aumentar o volume, presidente, até porque minha voz já começa a arranhar, mas eu quero aqui colocar para todos ouvirem o compromisso do acordo que a área Biondini. Olhe o compromisso que o governador Romeu Zema fez com os servidores da segurança pública no dia 23 de setembro na Associação dos Oficiais, 23 de setembro de 2022 durante campanha de reeleição. É objetivo da minha gestão, nós já falamos parou? Inclusive, publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. Ficar ali anos sem ter uma recomposição, no setor privado que eu venho, todo ano tinha. Não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia. O que é que vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer uma recomposição salarial. Nós assumimos o compromisso de fazer a recomposição. senhores deputados, senhoras deputadas, meus ilustres pares, o governador já havia feito um compromisso deste, lá em 2019, assinou uma ata, mandou um projeto de lei para a Assembleia, a Assembleia aprovou, depois ele falou com os deputados assim, eu vou vetar duas parcelas, pelo amor de Deus, ajuda a manter o veto. Mandou o secretário de governo, Igoreto, percorrer gabinete de deputado aqui, pessoalmente, para que os deputados pudessem manter o veto. Nós, presidente, perdemos aquela votação por quatro votos, o veto foi mantido e o governador faltou com a palavra. Será que ele vai faltar com a palavra novamente? Será? Então, esse cartaz que nós fizemos aqui, colegas deputados, é a aspas do governo, do governador no dia 23 de setembro de 2022. Nós assumimos este compromisso de que, anualmente, nós queremos fazer uma recomposição salarial? Se não, você vai represando o problema. Todo ano tem inflação, por que ficar três, quatro anos? As palavras não são minhas. As palavras são do governador Romeu Zema. Eu coloquei aqui o vídeo com o áudio, que agora está gravado nos anais da Assembleia. E eu pergunto aos senhores deputados, senhoras deputadas, é justo os senhores e as senhoras aprovarem 298% e 0% para a segurança? É justo isso? Portanto, presidente, por isso nós temos adiar a votação desse requerimento. Presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, para encaminhar o requerimento. Com a palavra, deputado professor Clayton. Sou pequente, não é, deputado Alencar? Estádio do América. Quero agradecer aqui a acolhida do Gurgel, a sua acolhida, deputado Alencar. fomos muito bem acolhidos no sábado à noite. E essa saudação ao deputado Alencar, eu saúdo todos os deputados, deputadas, e de forma muito especial aos antigos servidores, servidoras, parentes que estão aqui lutando pela justiça social em relação a vocês da Minas Caixa. Tem aqui a nossa reverência, a nossa homenagem, à nossa luta. E aí, presidente, fica aqui o pedido de aprovação desse requerimento para tirarmos o projeto 767 de pauta. É importante lembrar que, quando a gente discute o regime de recuperação fiscal, os regimes de recuperação fiscal, eles não são novidades no arcabouço jurídico constitucional do país. Inclusive, essa votação do PAF, ela diz respeito, deputado Betão, a uma lei de 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso, que é considerada o primeiro regime de recuperação fiscal da nossa história. Ali foi pactuado entre o governo federal e os estados da federação, sobretudo, após os impactos financeiros proporcionados pela lei Candi, de que a celebração de convênios passaria, por isso que nós estamos chamando aqui de PAF. O que causa estranheza é que a adesão ao PAF, a celebração de convênios entre o Estado e a União, é algo que já estava posto no calendário das relações institucionais, federativas, com uma previsão orçamentária desde o ano passado. Tenho ouvido aqui nos bastidores, deputados, deputada Macaé, que a oposição na época do governo Pimentel votou a favor do PAF. e por isso que nós também teríamos que, como oposição nessa Casa, votarmos também nesse momento. Eu quero deixar claro que eu não era deputado na época do governo Pimentel e quem votou na época do governo Pimentel votou. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque um projeto desse tamanho, dessa complexidade, deveria chegar aqui nessa Casa com prazo para que a gente analisasse esse projeto, os seus impactos, aquilo que ele representa, não com essa celeridade. Quando o projeto chega nas comissões, onde se tem deputado Sargento Rodrigues que convocar reuniões extraordinárias das comissões para que nós apreciemos o mesmo. E detalhe, quando a gente pega o PAF em um de seus artigos, está estabelecido que o mesmo é uma condição sine qua non para que o Estado de Minas Gerais possa fazer adesão ao fatídico regime de recuperação fiscal. Fatídico por quê? Eu estou aqui com uma matéria que tem circulado em várias instâncias, sobretudo entre os servidores do Estado, uma matéria da Rádio Gaúcha analisando o que aconteceu com o Estado do Rio Grande do Sul após promover a adesão ao RRF. E diz aqui a matéria que a atual situação, a atual conjuntura do Estado do Rio Grande do Sul com o aumento da sua dívida, inclusive, não só o aumento da dívida, mas a gente tem aqui notícias que vêm do Rio Grande do Sul, já já eu entro no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul, de espaços do judiciário que foram fechados. Varas jurídicas que tiveram ali a sua supressão porque não há dinheiro no judiciário gaúcho para mantê-las, ou seja, cidades menores do Rio Grande do Sul prejudicadas por essa adesão ao regime de recuperação fiscal, servidores insatisfeitos por conta do congelamento dos seus salários. Mas o detalhe, a adesão ao regime de recuperação fiscal, que na sua teoria deveria resolver um problema, qual seja, o problema do endividamento fez com que o endividamento se multiplicasse, que é o que aconteceu com o Rio de Janeiro. A dívida do Rio aumentou em mais de R$ 80 bilhões após a adesão ao regime de recuperação fiscal. É por isso, deputado Betão e demais deputados e deputadas, que a gente vê o governador Cláudio Castro indo à Brasília constantemente solicitando que se repactue os termos do regime de recuperação fiscal. E é por isso que eu peço encarecidamente à mesa da Assembleia que nós retiremos de pauta como é a proposta do encaminhamento do deputado Sergento Rodrigues. E ao retirarmos de pauta o 767, nós poderemos votar naquilo que é anseio dessa casa, mas principalmente desses homens e mulheres valorosos que estão aqui depois de terem retirado os seus direitos, fruto também da inoperância, da incompetência, da falta de visão humanitária desse governo ao permitir que acontecesse o que aconteceu com os servidores e servidoras da Minas Caixa. Porque já se sabia. E aí nós temos que passar aqui enquanto Assembleia por uma situação como essa, de vermos cartazes de pessoas fragilizadas na sua saúde física, na sua saúde mental e agora impactadas na sua saúde emocional por conta de uma crueldade sem tamanho. Só que o projeto de minha autoria provocou o projeto do governo que chegou a essa casa cheio de erros, vícios e ao mesmo tempo propondo a retirada de direitos e nós fizemos ao longo das discussões nas diversas comissões propostas de emendas que foram aos poucos sendo incorporadas e hoje a gente tem um projeto robusto que garante os direitos necessários e não estabelece a retirada de direitos que ainda serão adquiridos como principalmente o direito que vocês têm de recorrer à justiça para receber 331 milhões de precatórios que nós não vamos permitir que o governo tome conta disso que é de vocês, que pertence a vocês. Por isso, presidente, essas pessoas estão aqui desde muito cedo esperando que nós votemos esse projeto hoje, que amanhã ele vá para a Comissão de Administração Pública, que esteja preparado para retornar em segundo turno, mas não é possível sem dúvida nenhuma colocar em votação o 767 apesar de nós sabermos de tudo que ele representa e as complicações. Quero lembrar que nós estamos ouvindo aqui que se o PAF não for aprovado, o governo do Estado tem que pagar 15 bilhões para a União. Para o governo do Estado, 15 bilhões hoje é troco, porque nós estamos aqui com o mentirômetro que mostra quanto o governo mineiro tem caixa. 35 bilhões 581 273 mil 36 reais e 46 centavos. Fora que nós não conseguimos, deputada Beatriz Serqueira, acessar o que nunca nos foi mostrado, quanto que o Estado tem nas contas do Itaú, do Banco do Brasil, da Minas Caixa, porque toda vez que nós perguntamos, deputado grego, não permitiram que nós tivéssemos acesso e mesmo entrando na Justiça o governo conseguiu fazer essa derrubada. Ninguém aqui quer que o governo do Estado pague os 15 bilhões, ninguém aqui quer fazer a obstrução pela obstrução, mas esse governo tem nas suas mãos a possibilidade de negociar uma série de pautas que nós colocamos como prioritárias para o servidor público, para o serviço público, mas acima de tudo para os seres humanos que compõem esse Estado de Minas, que anseiam por um governo mais acolhedor e que não use apenas o Estado para fazer negócios como tem sido recorrente no que nós estamos acompanhando nos últimos meses. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado professor Cleiton para encaminhar o requerimento. Deputado Leleco Pimentel. Talvez com a vontade da insistência também a gente consiga se fazer ouvido. De fato, a quem se faz presente aqui na luta, os trabalhadores da Minas Caixas, familiares, nós sabemos do absurdo que é, esses meses, posso dizer esses meses que vocês tiveram que peregrinar aqui por esses corredores, pessoas que têm um planejamento familiar, uma vida, mas que eu tenho certeza estão ajudando sobremaneira as pessoas a compreenderem como é que um governo pode ser tão cruel ao retirar direito daqueles que jamais imaginariam que passariam por isso na vida. Por esta razão que a Comissão do Trabalho, está aqui o deputado Betão, a Comissão também acompanhada pelos deputados professor Clayton, todos aqui foram unânimes e tiveram apoio do bloco Democracia e Luta, assim como tem mexido com a consciência daqueles que mesmo sendo obrigados a votar em coisas aqui porque são base do governo, estão tendo que colocar a cabeça no travesseiro e perceber que isso foi uma crueldade que pode colocar o governo Zema na justiça porque vocês não podem assinar acordo algum tendo uma pressão para que não busquem na justiça os direitos que lhes foram retirados pela crueldade, pela ineficiência e pela maldade de quem assim o fez. viva a luta dos trabalhadores da Minas Caixa. Aliás, a Minas Caixa estaria relegado a um verbete no dicionário, não fosse este absurdo. O governo pode dizer erro, mas a gente sabe que é desgoverno. Agora, nessa semana, a Assembleia Legislativa ela foi noticiada de várias formas, deputado Betão, porque este plenário está sendo hoje altamente disputado por um debate em que muitos veem como é que os interesses do governo quando vêm para casa e eles andaram fazendo coisas, enrolando, até que a gente chegasse aqui no dia de hoje para receber um projeto de lei que chega novamente assim como as coisas do governo tudo em cima da hora e atropelado. Eu quero lembrar aqui da rádio FM o tempo que fez também aqui questão de fazer um levantamento dos posicionamentos dos deputados e é bom porque a gente vai acompanhando a narrativa para entender que nesse cabo de guerra onde de um lado puxam aqueles que precisam tratar as coisas do governo e do outro lado puxa aqueles que precisam tratar as coisas do povo e aqui olha que eu estou fazendo a distinção porque votar em relação ao governo nesse momento significa votar contra o povo é porque tem que ser didático porque senão parece que é só uma briga entre partidos como se fosse uma revanche eleitoral como se fosse um esticamento de um prazo de disputa quando na verdade estão de um lado e do outro do cabo de guerra aqueles que precisam manter uma relação com o governo porque daqui para frente o que está combinado vai ser levado como prioridade pelo governo Zema eu até lamento em dizer que eu acho mesmo é que o governo Zema vai dar ouvido apenas ao seu conselheiro quero lembrar voluntário Salim Matar que anda ganhando todas por aí deputada Lohana é o Zema não é só na questão do IPVA não o Zema favorece o Salim Matar quando ele também coloca todas as terras raras toda a discussão do Nióbio toda a discussão da mineração quando ele bota a FIENG tudo isso aí chama-se o poder das mãos invisíveis do capital que agora não tem mais escrúpulo não é mais invisível porque esta mão é uma mão grande que busca tudo do Estado e bota no bolso dos poucos que continuam dominando a política e que continuam a lucrar no Estado inteiro para eles pois bem nessa semana olha o que disse também a Rádio FM Tempo a Assembleia de Minas deve levar a plenário durante essa semana um pacotão de quatro propostas do governador Zema em meio a prestação de contas de secretários de deputados do chamado fiscaliza Minas as propostas estão prontas para ir a plenário em primeiro e segundo turno ora deputados o nosso Assembleia fiscaliza está virando motivo de chacota presidente Tadeu Leite nós esperávamos que o Assembleia fiscaliza pudesse no mínimo ser um lugar onde a gente dialogasse com as faltas que o governo Zema tem inclusive a de responder a requerimentos nós não temos resposta alguma desse governo durante todas as sessões e olha que nós entramos na segunda semana quando falam para a gente que para fortalecer o Legislativo de Minas a gente precisa reconhecer a metodologia de trabalho a gente precisa reconhecer o trabalho dos parlamentares isso foi ofuscado isso foi colocado em xeque porque nós já começamos muito mal eu me lembro deputado Betão que o secretário de governo Igor Eto foi o único que naquela primeira sessão na segunda feira passada conseguiu concluir algumas poucas lâminas que ele trouxe 80% delas era apontar os dedos para os deputados e dizer que a sua secretaria pagou mais de 86% das emendas ele acha que a Assembleia é um balcão de negócios porque é assim que ele age na secretaria de governo colocando seus acéclas para poder fazer chantagem com prefeitos colocando os seus acéclas para não permitir uma agenda sequer com aqueles que pensam diferente do governo que ele faz questão feito um cão bravo raivoso de colocar em prática porque esta é a velha política do novo pois assim com a Assembleia fiscaliza acontecendo pareceu tudo fachada porque ninguém acompanha as discussões em plenário porque os interesses estão passando pelas negociações cujo governo com seus quatro projetos de lei fez questão de ditar a regra ou me seguem ou não pago as emendas esta é uma relação promíscua que nós da esquerda não defendemos nem em relação ao governo federal e muito menos a este governo fascista que permanece em Minas e vou dizer fascista de novo porque deve doer no ouvido de alguns porque não conseguem mais nem na narrativa lá da CPMI nem na fake news nem lá com sem terra já estão destruídos e o Zema continua com esta cantilena esta música sem nota de poder colocar no colo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais o preço daqueles que ficam olhando para o balcão de negócios pensando que essa chantagem ela pode atrapalhar sua base eleitoral pois bem presidente eu estou aqui para encaminhamento deste processo solicitando como os deputados que me antecederam que a gente possa suspender a votação deste projeto de lei 767 de 2023 que é uma extensão para a negociação de uma vamos dizer assim de uma anedota de um governo que fala que é eficiente mas está devendo até as cueca Zema deixou o estado quebrado porque pôs o dinheiro inteiro que tinha no bolso das mineradoras e da FIENG agora quer dizer que para manter salário em dia precisa aderir ao regime de recuperação fiscal nesse sentido pedimos mais uma vez presidente pelo adiamento da votação desse projeto de lei 767 2023 obrigado deputado Leleco com a palavra para encaminhar este requerimento deputada Macaê Varisto Boa tarde presidente boa tarde aos deputados deputadas que estão aqui bom nós estamos aqui discutindo esse requerimento que prevê o adiamento da discussão da votação do projeto de lei 767 de 2023 então a primeira coisa que a gente queria mesmo era a alteração da ordem de votação porque a gente tem aqui parentes familiares dos servidores da Minas Caixa que estão passando uma vida de suplício viu presidente estão passando uma vida difícil por um entendimento truncado desse governo do estado que tem penalizado vários servidores da Minas Caixa que no momento aí da sua aposentadoria da sua velhice não tem um dia de sossego não tem um minuto de sossego não é quando a gente está falando o PL 767 2023 que é um PL gente que se aprovado dá condições para que o governo do estado possa aderir ao regime de recuperação fiscal não é é bom a gente pensar algumas questões que a gente tratou ao longo desse semestre aqui na Assembleia quando se faz adesão ao regime de recuperação fiscal algumas medidas elas são vedadas e aí eu queria começar falando é de três medidas inicialmente que são vedadas quando o governo do estado faz adesão ao regime de recuperação fiscal a primeira vedação é suspensão de qualquer aumento ou vantagens ao servidor público uma vez aprovado esse regime fica vedado aos servidores públicos qualquer aumento ou vantagem então os servidores esqueçam seus quinquênios bienios todas as suas vantagens porque isso deixa de existir e também qualquer tipo de aumento é é estranho porque antes desse PL chegar aqui nós votamos nesse ano um aumento de 300% para o governador do estado e também aumento para os seus secretários contraditoriamente até então nós não conseguimos votar nessa nessa casa aumento para os servidores públicos de nenhuma área uma outra questão da RRE é a suspensão de concurso público e é preciso que a gente compreenda bem o que é isso o estado e a garantia dos direitos fundamentais passa pela construção de uma rede por exemplo garantir direito à educação implica deputado Leleco nós temos escolas públicas com professores e professoras concursados com gestores públicos da carreira da educação é isso que garante o bom funcionamento e o atendimento das nossas escolas quando a gente aprova um regime que proíbe de cara a realização de concurso público uma ação como a ação educacional que é uma ação continuada ela não para a gente imagina o que que vai acontecer com as nossas escolas se já é uma situação de penúria porque esse governo que aí está mesmo sem um regime de recuperação fiscal passou todo o seu primeiro mandato e não realizou nenhum concurso público vocês imaginem com o álibi de ter um projeto que abre as portas para que ele faça adesão ao regime de recuperação fiscal um terceiro ponto de vedação do regime de recuperação fiscal é a alteração de alíquota que implique redução de arrecadação também é bem estranho né gente nós votamos aqui recentemente nós votamos não né porque o nosso bloco votou contrário fomos contrários mas a redução a redução de tributação das locadoras de veículos na verdade a redução da alíquota de 4% para 1% coisa que ninguém no nosso estado nenhum cidadão ou cidadã que tenha um veículo consegue obter uma redução de 4% para 1% então o que que fica aparecendo quando a gente tem aí de forma assodada né um pedido para que tem que entrar na pauta tem que votar o projeto de lei 767 de 2023 é preciso votar o Paf se a gente não votar agora né parece que vai acontecer assim não é mas veja bem os temas que eram do interesse do governador né que o atingiam diretamente ou aos seus apoiadores que na verdade né se contradizem algumas vedações do regime de recuperação fiscal isso tudo já foi votado nós já votamos redução de alíquota nós já votamos aumento de salário para aqueles né que fazem parte do seu grupo de especiais foram eleitos como os preferidos os prioritários desse governador que se diz a favor do estado mínimo que na verdade quer acabar com o estado quer acabar com o serviço público bem o que a gente sabe desse regime de recuperação fiscal é que estados que fizeram adesão anteriormente estão agora rediscutindo porque estão percebendo que não tem nenhuma condição de sobrevivência pós adesão a esse regime e aí eu quero trazer duas questões que me parece também bem importantes ainda do regime primeiro a feita adesão ao regime de recuperação fiscal o estado tem que criar uma lei de teto de gastos bom nós vimos o que que deu essa lei de teto de gastos do governo federal né deputada Lohana nós não tivemos investimento para cultura hoje a gente estava aqui na comissão de cultura fazendo uma avaliação da agenda da cultura nós estamos vendo agora que no governo Lula só na área de cultura Minas Gerais vai receber quase 400 milhões não é e a gente sabe que o orçamento do estado de Minas Gerais para a cultura não é nem 50% disso pelo contrário esse governador que aí está bate fortemente contra a agenda da política cultural inclusive votou no âmbito nacional contra a lei Paulo Gustavo leis que propõem o maior investimento para a cultura agora imagine se a gente deixa passar isso aqui tranquilamente né até os deputados da base estão achando bonita essa história vamos fazer adesão regime de recuperação fiscal não tem problema tem sim porque todo mundo aqui tem compromisso nos seus municípios eu quero ver o que a gente vai dizer para as escolas quando não tiver professor quando não tiver professor nas suas escolas o que é que nós vamos dizer lá para os nossos municípios como nós vamos viver esse ano nós temos uma adesão ampla da lei Paulo Gustavo para os municípios e o que é que a gente está vivendo no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura não tem profissionais Betão não tem profissionais concursados não tem profissionais que consegue né é avaliar o quantitativo de projetos que Minas Gerais vai apresentar porque o nosso Estado tem uma produção cultural fortíssima mas o governo do Estado não consegue prover a assessoria adequada né e um outro ponto para finalizar ao aderir ao regime de recuperação fiscal que é a criação de previdências complementares e aí os familiares de servidores da Minas Caixa que estão aqui pode dar um recadinho para todo o Estado de Minas Gerais e para todo o funcionalismo público o que que acontece com as previdências complementares que é esse suplício que vocês estão passando aqui hoje uma previdência complementar que depois o governo do Estado lava as mãos como disse para todas para todos esses trabalhadores que agora estão idosos deputado Lucas Lamar idosos de 90 95 anos pessoas que estão perdendo suas casas que estão tendo que morar na casa de filho sabe por quê? porque a tão mal fadada a previdência complementar na hora H não honra os seus compromissos com os servidores com os trabalhadores Obrigado deputada Macaé com a palavra para encaminhar o requerimento deputado Betão Bom boa noite senhor presidente senhoras e senhores deputados público que nos acompanha aqui nos plenários e também aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia pelas redes sociais já passam de 19 horas e nós estamos aqui desde as 14 tentando fazer essa discussão sobre e uma tentativa de acordo sobre o requerimento de adiar essa discussão do PL 767 2023 que é um projeto polêmico para ser discutido dessa forma como está sendo proposto ou seja um projeto que tem que ser discutido nesta semana para ser sancionado na sexta-feira próximo agora dia 30 e que traz uma série de mazelas e aqui eu acredito que os trabalhadores e parentes dos pensionistas da Minas Caixa já devem estar percebendo o que está acontecendo porque hoje nós temos dois projetos na noite de hoje para serem votados um é este o projeto 767 que como eu digo é um projeto polêmico o outro projeto é exatamente do que trata do pagamento dos salários das pensões dos antigos dos antigos trabalhadores da Minas Caixa e o que nós estamos tentando fazer aqui como o primeiro projeto é um projeto polêmico que pode influenciar na vida de outros trabalhadores do Estado nós estamos pedindo para adiar essa votação para irmos diretamente no projeto da Minas Caixa mas o que o governo está fazendo é outra coisa ele está orientando que não se permita que esse primeiro projeto seja adiado e aí nós vamos prosseguindo nessa discussão então toda uma discussão que foi ajeitada aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder garantir o pagamento das pensões desses trabalhadores está parado por uma intransigência do governo Zema e só para poder lembrar para todas as pessoas já completam agora três meses que os pensionistas que os os trabalhadores da Minas Caixa que recebia esse fundo complementar de aposentadoria de aposentadoria tem três meses que eles estão sem receber e cortar os salários desses trabalhadores dessas trabalhadoras sem aviso prévio deputado Mauro Tramonte não sei se o senhor já falou isso no programa do senhor de repente eles acordam no dia de receber não tinha salário vai procurar saber o que aconteceu ninguém dava explicação chega o segundo mês sem salário de novo você imagina pessoas com 104 anos outras com mais de 90 anos pessoas acamadas sem receber o salário fizemos uma audiência pública aqui na comissão de trabalho previdência e assistência social ao qual compareceu um representante do governo esse representante ao final disse que em breve apresentaria uma proposta e explicou que pararam de pagar porque o dinheiro que era do fundo de pensão foi entregue para o governo estadual ainda alguns governos atrás e esse dinheiro para ser resumido esse dinheiro não foi aplicado e portanto foi sendo retirado nesse montante o valor que era pago aos trabalhadores e acabou o dinheiro então o governo apresentou uma proposta aqui na Assembleia Legislativa de um pagamento de no máximo 4 mil reais para esses trabalhadores e a partir das discussões que foram sendo feitas nas comissões chegou-se a um projeto de lei final que permite que o pagamento seja feito a esses trabalhadores e trabalhadoras dentro daquilo que eles recebiam e de forma retroativa ou seja pagamento para três meses atrás até três meses atrás já que está no terceiro mês então esse projeto de lei 767 barra 2003 obviamente que ele vai dar discussão as perspectivas aqui que isso essa sessão de hoje dure até mais tarde se não chegarem a um acordo e o governo diz que não tem dinheiro se isso aqui não for aprovado porque ele não tem dinheiro para poder cumprir os seus compromissos mas veja bem gente nós estamos fazendo uma discussão passando duas semanas aqui já fazendo uma discussão sobre o pagamento sobre um projeto de lei que garante a isenção do IPVA para as locadoras de 4% a isenção não a renúncia passando de 4% para 1% que já existe esse processo só que o prazo terminava terminou receita termina receita daqui a pouco e ele teria que voltar a pagar 4% uma renúncia de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais muito se falou sobre os vários problemas dessa desse projeto de lei mas nós estamos esquecendo de dizer ainda que as locadoras além das vantagens que elas possuem eu vou aguardar um pouquinho aqui eu não sei se está tendo uma briga ali ou se é só uma discussão o plenário pede deputado Alencar que o deputado Betão está com a palavra e peço para que o deputado Betão fique à vontade para dar continuidade na sua fala obrigado presidente então além de todas as vantagens que as locadoras tem ela tem uma vantagem adicional que nós estamos esquecendo de tocar aqui porque quando elas compram o carro deputado Leleco ela compra o carro já com desconto e depois ela vende o carro no preço de mercado ela compra o carro com desconto e vende o carro no preço de mercado então é mais uma vantagem que ela tem grandiosa então por que mais uma sessão de benefícios principalmente para um dos principais financiadores da campanha do governador Zema governador esse inclusive que está aprovando um projeto que vai asfaltar a cidade a estrada de Araxá até o sítio dele aonde mesmo no rancho do Zema é a minha estrada a minha vida então para poder concluir para todo mundo entender nós precisamos e eu espero que chegue a um acordo aqui de retirar esse projeto de discussão da nossa frente vamos aprovar o projeto que faz o pagamento para os trabalhadores pensionistas da Minas Caixa e depois nós continuamos a discussão sobre os demais projetos que ainda tem por vir tem o reajuste dos trabalhadores da educação do estado 12,85% perspectiva de entrar na já convocada reunião extraordinária de amanhã terça-feira então nós já temos uma extraordinária para amanhã de manhã plenário à tarde outra extraordinária amanhã à noite e dezenas de outros projetos de leis que devem vir ainda esta semana é o nosso pedido portanto nós estamos defendendo o adiamento da discussão do projeto de lei 767 barra 2023 obrigado presidente obrigado deputado Betão para encaminhar a o requerimento com a palavra deputada Beatriz Serqueira boa noite quero dar um boa noite especial para as famílias dos aposentados e das aposentadas da ex-Minas Caixa e eu me inscrevi nesse momento em respeito a vocês eu quero começar na verdade pedindo desculpas por vocês terem passado o dia todo aqui na assembleia sem previsão do momento em que a votação do projeto de lei 810 será votada eu quero pedir desculpas porque eu acho que nós enquanto assembleia falhamos com vocês hoje porque nós poderíamos sabendo que o projeto de lei 767 é um ponto de conflito é impossível tratar questões no parlamento desconsiderando o seu contexto nós somos contra o avanço desse projeto 767 entendemos que ele não é o caminho e nas condições em que ele está sendo proposto ele se insere num contexto ainda maior da discussão que nós lutamos contra adesão ao regime de recuperação fiscal desde 2019 então não é novidade para ninguém que esse é um projeto de conflito com posicionamentos bem diferentes e que portanto é um projeto que vai demandar ao longo da semana várias discussões ainda volta para a comissão são dois turnos de votação então este é um projeto que vai concentrar as nossas energias tanto nossa do bloco democracia e luta quanto também da base do governo que tem o firme propósito de aprová-lo rapidamente acho que o governo cometeu um primeiro grande erro ao estabelecer na sua agenda prioritária aqui na assembleia o aumento do seu próprio salário depois uma reforma administrativa que foi muito maior do que uma reforma administrativa para agora no final de maio tentar avançar em pouco tempo com um projeto que ele não é ele não é um projeto tranquilo que o seu conteúdo requer debate e a assembleia legislativa é o lugar onde os debates acontecem então como é que nós abrimos mão do debate porque o debate nos propicia chegar a mais pessoas o contraditório o contraponto contribuir para o debate na sociedade então o nosso papel no debate dos projetos de lei é um papel importante mas acho que nós erramos em não conseguir inverter a pauta nós pedimos para além de requerimentos que vão sendo votados adia discussão mantém a ordem do dia inverte a ordem nós pedimos para que o projeto de lei 810 pudesse ser votado não teria nenhuma não traria nenhum prejuízo ao debate do projeto de lei 767 se nós já tivéssemos votado o 810 nós da oposição continuaríamos fazendo o nosso trabalho a base do governo continuaria fazendo o trabalho dela todo mundo aqui tem legitimidade para o seu trabalho mas nós não precisaríamos que vocês estivessem aqui até agora e entender o rito de plenário é um rito difícil porque a gente está votando um requerimento de adiamento de discussão que provavelmente será derrotado depois nós iniciaremos a discussão do projeto de lei 767 cada deputado tem o direito de falar por uma hora na discussão do projeto depois que todos os deputados que quiserem falar tenham usado a palavra vai encerrar a discussão se o projeto de lei 767 tiver recebido emenda aí ele nem será votado hoje ele vai voltar para a comissão amanhã imagino que amanhã ou quando for marcada para discutir a emenda e depois o projeto voltará para a votação em primeiro turno isso tudo vai acontecer antes que o projeto de lei 810 entre na pauta de discussão então nós poderíamos sim ter invertido porque a vida de quem está eu não sei cada um vem de uma realidade talvez só quem vive três meses sem proventos compreenda as circunstâncias da urgência de ter respostas mais rápidas que hoje então acho que nós falhamos sabe enquanto assembleia porque poderíamos ter tido essa empatia ou sensibilidade de ter votado porque a assembleia trabalhou tão bem esse assunto até agora não é a assembleia foi quem ouviu as famílias na primeira audiência pública que foi na comissão de trabalho depois a assembleia teve uma dinâmica que foi ágil mas não foi atropelada da votação dos projetos nas quatro comissões começou na comissão de constituição e justiça depois foi na administração pública que a gente começou as alterações e rapidamente na fiscalização financeira e orçamentária no trabalho e depois na FFO sempre em diálogo com as famílias que acompanharam então a assembleia cumpriu um papel importantíssimo de fazer uma reparação que o governo Zema se recusou a fazer o governo que lá atrás já sabia que o dinheiro que aquele recurso teria fim sabendo disso não tomou providências não informou as famílias o provento não estava na conta das pessoas e aí a assembleia assumiu um papel e um protagonismo que foi muito importante de com rapidez com agilidade porque a gente sabe também que se não tiver um compromisso de todos os blocos os projetos demoram mais para tramitar na assembleia vocês visitaram gabinetes não sei se vocês conseguiram falar com 77 parlamentares mas vocês se esforçaram para falar se não com todos a maioria levaram a vida privada de vocês para mostrar a urgência a necessidade as fotos o adoecimento as contas que estão acumulando em função de três meses sem um dinheiro que é direito então a assembleia até aqui fez o papel dela mas hoje nós falhamos porque nós deveríamos ter invertido sem nem precisar de disputar requerimento no plenário poderia ter sido o entendimento de todos nós porque aí também eu acho complicado também tentar forçar uma votação com outra votação impedindo que o debate de outros projetos também seja feito e vou dizer aqui pessoal da educação que a gente corre o mesmo risco amanhã amanhã nós teríamos ou teremos nosso projeto de lei do reajuste da educação na pauta que também tramitou parecido nas mesmas comissões e às vezes inclusive nas mesmas reuniões e ainda corremos o risco de ver um reajuste da educação que é devido desde janeiro que nós estamos em junho e julho praticamente sem sequer ter sido apreciado sendo que a Assembleia deu uma rápida resposta ao governo Zema quando ele pediu o aumento do seu próprio salário e dos seus secretários nós ainda corremos o risco de ver um outro projeto importante que é o da educação ficar condicionado à agenda que o governo quer que seja prioritária não faria a menor diferença para o governo se nós tivéssemos votado 810 e continuaremos aqui pelo tempo que nós tivéssemos fôlego pelo tempo que nós avaliávamos até que chegasse num denominador comum até que chegasse num consenso ou em algum acordo mas não teríamos feito vocês passarem o dia aqui e ainda correndo o risco de terem que voltar não com certeza voltariam voltarão amanhã para dar continuidade a essas questões então eu quero eu quero pedir desculpas dizer que o tanto que nós demos conta de avançar com o PL 810 nas comissões o compromisso dos presidentes das comissões de pautar a agilidade não é o compromisso de rapidamente já ter ali os pareceres de todas as comissões a gente não conseguiu aqui para o plenário mas quero reafirmar meu compromisso que eu sei que é da grande maioria aqui da assembleia com a aprovação do projeto acho que vocês poderiam ter saído daqui hoje com ele votado para quem vive uma luta eu já vivi muitas lutas nas galerias pautas distintas da de vocês mas eu já vivi muitas lutas nas galerias e era muito importante quando esse plenário esse tapete vermelho dava uma resposta através de votações importantes a quem estava na galeria lamento que a gente não tenha conseguido fazê-lo até o momento mas nós seguiremos aqui até que a gente devolva o direito que o governo Zema e a má gestão dessa previdência complementar que ambos retiraram de vocês então deixar meu abraço meu compromisso e a gente vai seguir aqui tentando fazer com que o projeto tenha prioridade na votação porque repito não faz diferença na dinâmica aqui da assembleia nós continuaremos fazendo os debates do 767 depois vai vir o IPVA e seja mais o que vier que conflita e que o conflito tem que existir gente porque senão não é parlamento senão é outro lugar o debate tem que existir o contraponto tem que existir mas a gente mensurar melhor a ordem das prioridades eu acho que fica a lição para hoje um abraço para todas as famílias Obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra para encaminhar o requerimento deputada Ana Paula Siqueira a presidência cumprimenta todas as senhoras e senhores que se fazem presentes nesse plenário nesta noite de segunda-feira Boa noite presidente boa noite colegas deputados colegas deputadas toda a equipe técnica da casa quero aproveitar aqui também para cumprimentar todas e todos que estão presentes aqui conosco acompanhando a sessão de hoje representando aqui os aposentados do Minas Caixa quero também cumprimentar toda a população de Minas Gerais que nos acompanha neste dia de plenário gente nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã na discussão dos projetos do dia de hoje e eu também me inscrevi aqui primeiramente para fazer coro com as aposentadas e os aposentados do Minas Caixa que também estão aqui desde as 10 horas da manhã vocês acompanhando de certa forma sem tanta compreensão do porquê que fazemos aqui suspensões da nossa reunião do porquê de vez em quando tem deputado que está no plenário tem deputado que sai no plenário na hora da aferição dos deputados presentes mas é preciso explicar que nós estamos aqui defendendo o interesse da nossa população de Minas Gerais e pedindo sim o adiamento da votação do PL 767 de 2023 o PAF porque ele juntamente com ele tem vários problemas que vão afetar ainda mais a população do nosso estado fazendo aqui uma menção aos aposentados da Minas Caixa quero dizer que vocês vão contar como eu voto sim no projeto de vocês nós estamos juntos e quero dizer mais esse mês de junho é o mês mundial de conscientização contra a violência contra a pessoa idosa e o governador do estado de Minas Gerais tem cometido sim um crime de violência contra a pessoa idosa porque o crime de violência patrimonial aquele que retira os vencimentos que retira a condição estruturante dos idosos também é um crime que está sendo cometido aqui pelo estado de Minas Gerais esses servidores são aposentados e aposentadas que merecem respeito a nossa discussão em relação ao PAF se dá porque ao aprovarmos o PAF e garantirmos permitirmos que o estado de Minas avance na discussão do regime de recuperação fiscal nós sabemos que o estado de Minas vai negar assim como está negando agora mais direitos fundamentais e constitucionais garantidos para a nossa população para quem ainda não acompanhou as discussões sobre o regime de recuperação fiscal eu queria aqui lembrar duas questões extremamente importantes a primeira o estado que adere ao regime de recuperação fiscal ele faz a negação de direitos constitucionais consagrados a saber alguns desses direitos reajuste periódico dos salários dos servidores e impedimento da realização de concursos públicos o que pode comprometer ainda mais a vida dos nossos servidores e a garantia da prestação de um serviço de qualidade para a nossa população isso é também negar direito aos mineiros e mineiras e é por isso que nós estamos aqui pedindo a diação desse projeto porque nós queremos discutir com profundidade e garantir o atendimento pleno das políticas públicas no estado de minas gerais outro ponto importante do regime de recuperação fiscal e que nos agride diretamente a venda do patrimônio público do nosso estado a privatização das nossas empresas como a copasa a semig e a codemig essas privatizações gente vão comprometer sim a oferta desse serviço garantia de saneamento básico garantia de água de esgoto garantia de energia elétrica e nós não queremos estamos trabalhando para que esse projeto não avance porque ficarão prejudicadas a nossa população especialmente a população que mais precisa do serviço público para quem não sabe saneamento básico ainda não é garantido para a maioria da nossa população e uma vez que a copasa for privatizada nós sabemos assim como aconteceu com as empresas de telefonia que hoje lideram o ranking de reclamação no PROCON por não garantia da prestação de serviço assim ficaremos com a copasa com a semig e com as outras empresas então o governo do estado de minas gerais já falei aqui em outros pronunciamentos é o governo Kinder Ovo sempre os projetos vêm como surpresinha e nem tão agradável é essa proposta apresentada agora a toque de caixa ela é para acelerar o projeto de recuperação fiscal e nós não vamos permitir porque por detrás desse projeto vem a implementação perversa do estado de minas gerais de oferecer estado mínimo para a nossa população e estado mínimo gente é retirar a política pública da nossa população é retirar principalmente das mulheres da população negra que inclusive acabou de ser publicada uma pesquisa da rede pensam que mostra um aumento da privação de alimentos que impacta 22% nos lares liderados por mulheres negras se o estado não garante políticas públicas de assistência social como já foi dito aqui e como nós vimos nos noticiários recentemente que o governo investiu apenas 0,13% do orçamento da assistência social como que nós vamos garantir a segurança alimentar para essa população estado mínimo retira sim direito da população da periferia das nossas zonas rurais retira direito das pessoas com deficiência e o governador do estado de minas gerais é o mesmo que apresentou recentemente um veto para impedir a criação de centros de referência para as pessoas com autismo então ao não discutirmos esse projeto ao não aprofundarmos estaremos facilitando para que o governo Zema continue retirando o direito da nossa população e isso nós não vamos permitir e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez nesse dia de plenário agora já são 19 e 29 nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã praticamente todos os deputados e todas as deputadas do bloco de oposição dialogando discutindo apresentando caminhos mas principalmente pedindo respeito para com vocês que estão aqui esperando a aprovação do próximo projeto esse sim nós temos que aprovar esse sim nós temos que votar com prioridade porque ele vai garantir uma correção absurda de uma injustiça que o governo de Minas Gerais apresentou e nós queremos todos do bloco democracia e luta aprofundar a discussão do projeto 767 para que não seja feita a toca de caixa e com isso seja facilitado o processo de aprovação do regime de recuperação fiscal eu sou contra tá gente sou contra a privatização das nossas empresas sou contra estado mínimo porque eu sei da necessidade da nossa população e ninguém veio me contar não eu ando nas ruas eu ando as comunidades eu vou nos interiores nós sabemos a condição de vida das nossas pessoas nós sabemos a dificuldade e sabemos e acreditamos a necessidade do estado de atender e estender a mão para a nossa população e garantir as políticas públicas sobre estradas eu também tenho que repercutir aqui infelizmente nós temos um estado onde as estradas são precárias o estado é o mesmo que fala que não tem dinheiro para atender as políticas sociais que não tem dinheiro para fazer o atendimento a correção dos salários dos servidores para além dos servidores da educação é o mesmo governo que quer facilitar para as empresas com a isenção do IPVA e é o mesmo que comete o absurdo de privilegiar uma área privada para investimento nas estradas certamente o governador não anda frequentando as estradas que levam ao Vale do Mucuri que levam a região norte do nosso estado que levam ao Vale do Jequichonha para ver a precariedade das estradas que precisam e merecem de investimento resolve mais uma vez assim como fez com seu salário próprio investir recurso público para priorizar algo de interesse familiar de interesse menor do que a vida de milhões e milhões e milhares de mineiras então gente por isso eu queria aqui solicitar pedir a mesa a presidência aos colegas deputados para que possamos adiar a discussão do PL 767 de 2023 muito obrigada presidente obrigado deputada Ana Paula para encaminhar o requerimento com a palavra deputado Lucas Lasmar boa noite a todos boa noite a todo pessoal do Minas Caixa espero que tenha gostado das rosas vocês merecem muito e vocês são guerreiras e saibam que nós vamos estar aqui para lutar pelo direito de vocês e que vocês nunca serão esquecidas por nós e esse esse trágico projeto de lei que veio a deixar vocês preocupados um direito que vocês contribuíram mensalmente em toda a vida de vocês ser excluído de uma forma simples e mágica por algumas pessoas mas nós estamos vivendo um estado de direito democrático de direito e vocês tem esse direito essa obrigação do estado de honrar com tudo que foi assinado em contrato vocês não estão aqui para pedir para ganhar nem para ceder vocês estão aqui para buscar o direito de vocês e eu tenho certeza que esse novo projeto que a gente emendou aqui na Casa Legislativa vai trazer em partes o direito de vocês o projeto que vai tramitar aqui nessa casa traz todo o direito contratual que vocês tinham antes mas nada nada vai devolver para vocês tudo que vocês estão vivendo e viveram nos últimos quatro meses não é uma devolução de direitos na sua totalidade é parcial e não há como mensurar o que vocês sentem o que os seus familiares sentem ainda o que sentiram aqueles que não conseguiam comprar as fraldas as dietas pagar o cuidador pagar a faculdade do seu filho pagar a prestação das suas casas mas nós vamos agora fazer essa correção peço desculpa por hoje ser um dia tão tumultuado aqui na casa mas é uma defesa pelo bem do Estado principalmente quando a gente começa uma discussão desde lá de fevereiro quando eu entrei aqui na Assembleia Legislativa eu falei que nós precisarmos discutir sobre o endividamento que o Estado de Minas Gerais está gerando todos os dias para os mineiros e para as nossas próximas gerações solicitei um seminário para que a gente possa deixar isso de uma forma ampla para toda a sociedade mineira que o Estado de Minas Gerais não está nos trilhos ele está indo para o buraco e nós pequenos soldados da população mineira que foi eleito nas urnas às vezes a nossa voz não chega perto dos grandes poderosos que administram Minas Gerais das grandes empresas que tem as suas isenções tributárias que engolem o orçamento e retiram recursos infelizmente da saúde pública das estradas que hoje é um caos mas nós estamos aqui fazendo esse contraponto da luta principalmente desse projeto de lei que quer renovar uma dívida na casa de 131 bilhões de reais de uma forma sem tempo de discussão eu tenho certeza que poucos se não for um ou dois sabe realmente quais são os contratos que serão renovados com essa aprovação do projeto de lei que está aqui nessa casa que vai dar autonomia ao governo do Estado a renovar esses contratos esses contratos na verdade são de várias gestões mas várias gestões contribuíram com a dívida do Estado pagaram e já tem mais de anos desde o momento que o governador Zema entrou que o governo Pimentel deixou esse brinde para ele que é eliminar a suspensão do pagamento da dívida a gente precisa lembrar disso e a cada momento que a gente falava sobre a questão da dívida o contraponto era o Estado está nos trilhos estamos pagando o salário em dia o que vocês estão falando é mentira mas a verdade esse final de semana a verdade veio à tona a toda a imprensa pelas palavras do próprio governador se eu tiver que pagar a dívida com a União preparem um atraso de salário preparem o não repasse dos recursos aos municípios prefeitos enxerguem a realidade nós podemos ter um grande problema financeiro e até mesmo sanitário quando a gente fala de saúde pública porque não há como fazer saúde pública sem recurso financeiro e infelizmente a gente está vendo a corda estar tracionada da forma mais grave possível então nós precisamos sempre lutar pela verdade distorcida dos grandes poderosos que administra o Estado de Minas Gerais e hoje esse final de semana tivemos essa grande conquista que é que a nossa fala foi reconhecida pelo governo do Estado e ele está preocupado com o futuro de Minas Gerais somente agora após quase cinco anos de mandato à frente dos maiores Estados do Brasil e a gente sempre vai falar sobre gestão somos bons em gestão nós queremos cortar privilégios pergunta se tem alguma vaga de conselheiro do tribunal da CEMIG vaga estão todos lá amigos do rei estão todos lá recebendo mais de 25 mil reais por mês e o discurso era antes que o carrapato era maior que a vaca a verdade independente de quem a falar seja distorcida pelo bem individual nós estamos aqui no poder legislativo numa casa que deve ser respeitada e jamais aceitar que a lei não seja cumprida igual está acontecendo com a polícia militar com a polícia civil com os bombeiros que não estão recebendo o seu ticket de alimentação o vale alimentação onde a maioria dos funcionários do estado estão recebendo e nós estamos lá com o projeto parado na CCJ que já estava para ser lido como eu sou relator e deixo claro a toda a polícia civil militar e bombeiros que o meu parecer é favorável e está pronto para que a gente possa dar esse direito a vocês igual a todos os outros servidores vocês não são melhores e nem piores a ninguém então o direito de você receber nós vamos lutar para conseguir e vou tentar colocar no meu projeto substitutivo que também incluímos os policiais penitenciários recebam esse direito também porque vocês também são da força de segurança e contem com o nosso apoio mas eu também quero agradecer aqui a enfim conquista para a população de Oliveira não só de Oliveira mas também da cidade de Passatempo Carmo da Mata Carmópolis de Minas São Francisco de Paula e Carmo da Mata e Carmópolis de Minas agora nós vamos ter uma delegacia virtual em Oliveira nós vamos ter peritos agora dois peritos para que a gente possa apurar os crimes fazer uma delegacia quase regional nós não vamos precisar mais levar o cidadão de bem junto com o bandido na mesma na mesma viatura para ir para Campo Belo deixar uma cidade de 42 mil habitantes desguarnecida agora nós vamos fazer em Oliveira com mais um delegado e já está publicado pelo governo do estado é uma cobrança da prefeita Cristina Lasmar desde 2017 e eu também como secretário municipal de saúde na época apoiando e sempre cobrando que a segurança pública de Oliveira estava abandonada e agora essa grande conquista vai trazer uma segurança para todos os usuários dessas cidades nós estamos falando aqui de uma redução muito importante todos os crimes cometidos em Oliveira nós tínhamos que andar 58 quilômetros para ir e 58 para voltar para Campo Belo São Francisco tinha que também ir para Campo Belo agora vai para Oliveira passatempo andava 58 quilômetros para fazer e ter o seu direito de registrar um boletim de ocorrência o que é pior você imaginou a pessoa roubar a sua casa e você ter que entrar na mesma viatura andar 58 quilômetros para essa pessoa ser apreendida ela olhando na sua cara e sabendo que você está fazendo justiça e ele achando que está certo essa era a realidade e essa é a realidade de muitos municípios do Estado para concluir quero agradecer a todos pela presença ver o plenário cheio eu acho que é de suma importância e que a gente fique aqui até meia-noite uma hora da manhã para a gente comemorar a democracia muito obrigado obrigado deputado Lucas Lasmar para encaminhar o requerimento com a palavra deputada Lohana deputada Lohana abre mão da fala portanto nós vamos agora passar para para a votação do requerimento do deputado Ulisses Gomes deputado que subscreve e requer vossa excelência nos termos regimentais a sua presença suspende por um por um minuto respeitado o requerimento do deputado Ulisses Gomes então iniciaremos a discussão do projeto em primeiro turno projeto de lei número 7.7.23 do governador do estado que autoriza o poder executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a união para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto as comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto as presidências suspende por dois minutos os trabalhos agora são não há oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto 17 emendas sendo 12 do deputado sargento rodrigues que receberam os números 1 a 4 e 6 a 13 uma do deputado alencar da silveira júnior que recebeu o número 5 duas do deputado cristiano sirvo vera que receberam os números 14 e 15 e duas do deputado olícius gomes que receberam os números 16 e 17 a presidência nos termos do inciso 1 do artigo 228 do regimento interno deixa de receber as emendas números 2 e 7 a 12 do rodrig deputado sargento rodrigues 5 do deputado alencar 14 do deputado cristiano sirveira e 17 do deputado olícius gomes por tratar de assunto não versado na proposição principal nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as emendas 1, 3, 4, 6, 13, 15 e 16 com o projeto a comissão de fiscalização financeira e orçamentária passaremos agora a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 810 recebeu a presidência na presidência A presidência suspende por dois minutos esse trabalho. O processo de discussão e votação do Praia de Lei nº 810, de 2023, do governador do Estado. Senhor presidente, pela ordem. Tadeu Martins Veit, Veninha, Tadeu presente, Veninha. Deputada Veninha, deputado Arte Bechir, deputado Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arante presente, Abencar Silveira presente, João Vítor Xavier, Adriana Alvarenga, Avi Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Armin Santiago presente, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betão presente, a Bela também, né? Andréa presente. Andréa presente. Andréa presente. Meu olho contra o risco. Beatriz. Binha ausente. Binha ausente. Busco, presente. Bruno Engler, presente. Caporizo, presente. Carlos Henrique, presente. Cássio Soares, presente. Seminho Citrocel, presente. Charles Santos, presente. Chiara Biondini, presente. Coronel Henrique, presente. Coronel Sandro, presente. Cristiano Silveira, delegada Sheiva. Delegado Cristiano Xavier, presente. Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Jean Freire, presente. Doutor Paulo, doutor Wilson Batista, doutor Maurício, presente. Eduardo Azevedo, Emismar Prado, presente. Enes Cândido, presente. Fábio Verar, Gil Pereira, grego da Fundação, presente. Gustavo Santana, presente. Gustavo Aladares, Ione Pinheiro, João Mangalhães, presente. Veandro Genaro, Bebeco Pimentel. Leonidio Bolsas, presente. Vorana, presente. Lucas Lasmar, presente. Vude Falcão, Luizinho. Macaé Evaristo. Maria Clara Marra, presente. Mário Henrique Caixa, Marvi Ribeiro. Marquinho Vemos, presente. Mauro Tramonte, Nayara Rocha, presente. Neilando Noraldino e Oscar, ausentes. Professor Cleito, presente. Professor Wendel Moesquita, ausente. Rafael Martins, presente. Raul Bebem, ausente. Ricardo Campos, Roberto Andrade, presente. Rodrigo Lopes, ausente. Sargento Rodrigues, presente. Tiago Cota, presente. Tito Torres, saiu. Tito Torres, saiu. Luiz... Luiz... Luiz Gomes, Vitório Júnior. Zé Guilherme, presente. Zé Laviola, presente. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Onze, doze. Treze. Dez, quatorze, quinze. Quinze, dezesseis. Dez,duze, dezesseis. Dez, você dois, dez anos. Vinte, vinte e vinte... Avelinho, não está? Vinte e vinte e vinte e vinte e dois. Dez, dei, de otto, de quatro. Dez, cinco, de seis. Dez, de sete, deacja. Dez, de seis, de sete, de oito. Dez, nove, horto. Horto, horto e horto e horto. Horto e horto. 43 deputados e deputadas presentes. Obrigado, deputado Arantes. Portanto, agora, para iniciarmos a discussão e votação do projeto em primeiro turno, número 810, 23, governador do Estado, que institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa, nas condições que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública com a emenda número 1, que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresenta. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Trabalho. em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros que nos visitam na galeria, a gente podia ter votado isso aqui mais cedo, e a gente tem que parabenizar essa casa por toda a discussão que teve e o que foi mostrado aqui pela oposição. E quero agradecer a todos os deputados que estão aqui agora, que deram coro, porque todo mundo tem que entender que a gente precisava de 39 votos aqui. Todos aqueles que passaram na casa, que tentaram votar com os senhores, com as senhoras, e todos aqueles que estão aqui para votar. Essa casa vai votar favorável a esse projeto e está acertado isso desde o início. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, deputado Alencar. Já, portanto, nós iniciaremos para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Esse plenário, essa presidência, diz ao plenário que após a deputada Beatriz Serqueira, iniciaremos a votação deste projeto tão importante. Eu vou explicar por que eu me inscrevi. Paralelo a esse plenário, está acontecendo uma reunião especial que deveria estar acontecendo aqui. Mas, como nós estamos em atividades, a reunião especial está acontecendo em outro ambiente aqui da casa. Eu me inscrevi para que os colegas que estão nessa reunião especial possam se deslocar e participar dessa votação. Então, a minha inscrição, e eu vou falar aqui o tempinho, que é para os colegas e para a colega que está coordenando os trabalhos na reunião especial, tenha condições de chegar e participe dessa votação conosco. Porque nós queríamos que ela acontecesse antes de toda a discussão e obstrução do projeto de lei 767. Não foi possível, mas está sendo possível votar agora. O parlamento tem essa diversidade, tem essas condições que nós conseguimos chegar em um termo e conseguimos dar devolutivas importantes à sociedade. Então, eu quero, nesse momento, explicar à sociedade o porquê desta votação do projeto de lei 810, de 2023. Dizer a quem nos acompanha que nas galerias estão vários familiares das pessoas aposentadas, da ex-Minas Caixa, que desde março, não é isso? Desde março, tiveram os seus proventos simplesmente acordou num dia e não estava na conta. E o governo do Estado nada havia dito a essas famílias sobre essa situação. As pessoas ficaram extremamente assustadas, impactadas com essa nova realidade, quando, pela imprensa, o governo do Estado disse algo como o dinheiro acabou. Não foi isso mesmo que vocês ouviram? O dinheiro acabou. Mas não funciona assim. O dinheiro não acaba quando você tem uma previdência complementar, que você tem uma gestão dessa previdência, quando você tem um direito à previdência, que você pagou a sua vida inteira, e quando, desse direito, o governo tem responsabilidades. E aí, após essa situação absurda, nós conseguimos realizar a primeira discussão que foi no âmbito da comissão de trabalho, requerimento de minha autoria, do deputado Betão e da deputada Macaia Evaristo. O deputado Betão presidiu os trabalhos naquela audiência, onde as famílias, pela primeira vez, tiveram voz, disseram dos seus problemas, das suas dificuldades, do absurdo que era tudo o que estavam vivendo. E, naquela audiência, o governo se comprometeu a encaminhar à Assembleia uma solução para a situação. Quando a solução chegou, foi feito o protocolo de um projeto de lei, que é o 810. Esse projeto de lei nos assustou muito originalmente, porque o governo transformava um direito previdenciário em uma assistência com vários problemas. Então, tinha teto, o valor, então tinha um teto, mesmo que você estivesse recebendo mais pela sua previdência complementar, na assistência tinha um teto. As pessoas tinham que abrir mão de direitos que elas, inclusive, desconheciam, que diz respeito aos precatórios, que muito recentemente as famílias tiveram acesso a essa informação. As pessoas também, nesse processo do limite, também não tinham sucessão, não é isso? Então, não passavam aos seus herdeiros, coisa que o direito previdenciário passaria, entre outros problemas. Nós, pelo menos nós, muitos deputados, deputados ficamos muito assustados com essa oportunidade que o governo do Estado utilizou para transformar um direito em um benefício assistencial, que, inclusive, pode ter fim. E aí começaram os trabalhos. O projeto primeiro teve a constitucionalidade votada na comissão, na primeira, que foi a Comissão de Constituição e Justiça. E, a partir da Comissão de Administração Pública, é que nós pudemos, através dos pareceres que foram votados lá, depois na Comissão de Trabalho, depois na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foram feitas alterações de modo a resgatar o direito dos aposentados e das aposentadas e das suas famílias. Então, todas essas características de assistência que eu acabei de mencionar, elas foram todas superadas, mantendo o direito dos aposentados e das aposentadas a receber o seu benefício. E é isso que nós vamos votar aqui. Tem um compromisso dos líderes do governo aqui na Assembleia que, se ainda tiverem ajustes a serem feitos, no texto que será votado, esse ajuste será feito porque, na sequência, segundo turno, é a Comissão de Administração Pública. Não é, João? É na P.U. que vai, não é? O projeto já está pautado na Comissão de Administração Pública. Estou confirmando agora com o presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado João Magalhães. Então, se tiver alguns ajustes ainda, nós temos condições de fazê-lo logo após essa votação, amanhã na Administração Pública. E, votando o parecer amanhã, ele já fica pronto para a votação em segundo turno. Então, a Assembleia faz uma reparação importante de algo que vocês nem deveriam estar passando por isso, das famílias estarem passando por isso, mas acho que a Assembleia vai cumprir um papel importante. Acho que a maioria dos deputados, se não todos, foram visitados e visitadas, conhecem a realidade. Então, acredito que a votação que nós teremos daqui a pouco será uma votação de muita unidade, porque nós conseguimos construir um entendimento, através dos nossos blocos, das nossas lideranças, de que era possível e necessário avançar num texto que preservasse os direitos das pessoas, e não numa janela de oportunidades que diminuísse e acabasse com direitos, como era o projeto, no texto original que o governo do Estado enviou. Então, acho que consegui fazer uma síntese do que foi esse processo. Gente, chegou? Então, consegui fazer uma síntese do que é a situação que nós vamos votar daqui a pouco. E, como ainda tenho uns minutinhos, acho que essa situação precisa nos servir de alerta. Ah, e quero lembrar a importância do projeto de lei do professor Cleiton, que, assim que a situação se configurou, o deputado professor Cleiton apresentou um projeto de lei autorizando o Estado a amparar as famílias sendo o responsável pelo seu pagamento. Foi um projeto de lei que foi importante porque ele nos empurrou, as iniciativas vão nos empurrando para a solução adequada. Porque, quando o deputado professor Cleiton apresentou o projeto de lei, o que ele faz com isso? Olha, a única saída não é a assistência proposta pelo governo. Existe uma outra saída, que foi exatamente o projeto de lei apresentado pelo professor Cleiton, o que nos deu condição, inclusive, de aprofundar as discussões e demonstrando que era possível um outro caminho que não fosse o caminho apresentado originalmente no texto do governo, que era um caminho que trazia prejuízo às famílias. E aí o que é pior, porque na urgência de ver resolvida a situação, às vezes a gente acabaria aceitando algo muito menor do que é o direito. Então, que bom que a gente conseguiu construir a unidade nas comissões e que o texto que será votado agora não retira nada das famílias, faz uma reparação importante e nós vamos, acredito, ter condições de votar esse segundo turno do projeto ainda essa semana. Me parece que essa é a expectativa do segundo turno de votação essa semana, de modo que rapidamente vá para a sanção do governador e ele já pague, porque o retroativo, são três meses, março, abril e maio, quatro, já vão para quatro meses, junho, que esses valores sejam rapidamente quitados pelo governo do Estado. Seria importante, eu já deixo aqui uma observação de que as lideranças do governo postam nos dizer quando da tramitação do segundo turno, exatamente as datas já desses pagamentos para que as famílias ficam ainda mais acolhidas e sejam, têm aí as condições de garantir direitos. Bom, cumprida a finalidade da minha fala, eu espero que a gente possa finalmente fazer a votação. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Portanto, iniciaremos a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileses. Iniciaremos a votação do projeto de lei número 810 de 2023 do governador do Estado. Em votação, o substitutivo número 2, salvo, emenda. Em votação. Está em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia o projeto de lei que originalmente instituiu um benefício assistencial de até R$ 4 mil mensais aos 317 remanescentes dos aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixa. Ele previa também que o benefício teria como base o valor da aposentadoria ou pensão paga em março deste ano, limitado a R$ 4 mil. Além disso, o benefício seria individual a ser pago ao longo da vida do beneficiário sem poder ser incorporado aos proventos básicos ou à pensão por morte. Em caso de falecimento não haveria transferência para outra pessoa. Mas durante a tramitação em primeiro turno aqui na Assembleia esse projeto sofreu várias modificações garantindo o pagamento integral pelo Tesouro do Estado dos benefícios dos aposentados e pensionistas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Da maneira como o projeto está aqui no plenário o pagamento inclui o 13º salário contempla ainda o reajuste anual dos vencimentos segundo o índice de correção monetária dos benefícios do regime geral de previdência social. O novo texto também prevê diferentemente do projeto original a manutenção do pagamento do benefício no caso do falecimento do assistido ou do pensionista em favor do cônjuge da companheira ou do companheiro sobrevivente bem como dos filhos do beneficiário que sejam inválidos ou tenham deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Projeto então bastante modificado durante a tramitação de primeiro turno aqui na Assembleia e em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia com a presença de familiares de aposentados e pensionistas da extinta Minas Caixas aqui nas galerias. votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 salvo emenda com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 o projeto original e a emenda número 1 e agora agora e agora esgotado a matéria destinada a segunda fase a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final a presidência passa a presidência passa ao deputado Duarte Becher a presidência dos trabalhos por se tratar de matéria de minha autoria aparecê de redação final para a rede de lei número 3351 2021 do lúcio deputado presidente dessa casa Tadeu Martins Leite em discussão aparecer em votação na hora dos inscritos inserce a discussão em votação aparecer as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado aparecer de redação final para a rede de lei 741 de 2023 do governador do estado em discussão aparecer na hora dos inscritos inserce a discussão em votação aparecer as deputadas e deputadas que eu aprovam permanecem como se encontram aprovado aparecer a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião extraordinária de amanhã dia 27 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 8 horas e 9 minutos você acompanhou o direto do plenário da Assembleia Legislativa temporane amém